Aumente o som, aumente o som Você vai curtir as melhores, as mais bombadas, as mais tops Podcast DJ Nelson Clac, 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 que bom Clac, 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 que bom Porque, 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 porque Tanta, tanta, tanta violência Clac, 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 que bom Porque, 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 porque Tanta, 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 tanta violência Por que tanta violência? 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 Vamos logo! Aquele porte... O carro! É um pra esculachar! Essa que tudo caia! Aquele porte! O carro! É um pra esculachar! É um pra esculachar! O carro! É um pra esculachar! Música Você está ouvindo o podcast PJ Nelson O mundo caia, aquele porte caia em toda a gente Mais corredor Mais corredor Mais corredor Pega o Gabiru Pega o Gabiru Pega o Gabiru Pega o Gabiru Cinco minutinhos Cinco minutinhos de alegria Cinco minutinhos Cinco minutinhos de alegria PJ Nelson Cinco minutos de alegria Vai na frente Vai na frente, já disse Ninguém vai sair daqui Pega o Gabiru Pega o Gabiru Pega o Gabiru Pega o Gabiru Cinco minutinhos de alegria Cinco minutinhos Cinco minutinhos de alegria Pega 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 Pede a Paz, só você Ta vocês, só vocês Têm, 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 têm conselho Pra publicar áivas, portgrada P-p포ppy likes are smoking Pra publicar áinku P-puppy likes are smoking Pede a, pede a, pede a, pede a Pede a paz, tem, com, tem, com, tem, com, n$ Tem, um, tem, com, também, tem, com Deus Pede a, pede a, pede a, pede a, pede a Pede a paz Pede a paz A próxima Pede a paz Pede a paz achou, achou, achou que podia fugir de mim Conheço você fica bem em frente Conheço, 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 conheço você muito bem em frente Agora, 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 agora Você vai pro podcast DJ Nelsinho Achou, 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 achou que podia fugir de mim Achou, 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 achou que podia fugir de mim Coins, 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 ficou sucedendo bem em frente Agora, agora, agora Agora, 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 você vai morrer Se aqueça o Manganga Se afasta pra lá, boi, vai no agir Ebo, 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 ebo Quando dança, quando dança, quando dança, quando dança, quando dança, quando dança, bó, pessoal Vamos, pessoal E aí, bô! Manda, sai, bô, e pessoa! Já quieta, manganga! Já faixa pra lá, bô, e vai no agir! E aí, bô! E aí, bô! E aí, bô! Manda, sai, manda, sai, manda, sai, bô, e pessoa! Vamos! Podcast DJ Nelsinho Manda, sai, bô, e pessoa! 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 Seu peixe, 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 seu pe A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL EXSECU БELO O que é que o senhor quer? Eu quero sangue. Passa dia, passa dia, passa dia vinte e sete. É o vampiro. É o vampiro. Você está ouvindo o podcast DJ Nelson. É o vampiro. O que é que o senhor quer? Eu quero sangue. Passa raça, geraça, geraça dia vinte e sete. Ei botequeiro. Ei botequeiro. Ei botequeiro. Ei botequeiro. Esse bolinho de carne aí tá bom? Tá bom. Não fala mal de ninguém. Toma, toma seu atrevido. Seu atrevido. Seu atrevido. Seu atrevido. Toma e vê se me respeita. Tchau, tchau. Seu atrevido. Seu atendido, seu atendido, seu atendido, seu atendido Toma e vê se me respeita Seu atendido, seu atendido Seu atendido, seu atendido Seu atendido, seu atendido Seu atendido, seu atendido